E aí pessoal de Youtube, aqui quem fala é Cleiton Ventura e hoje eu vou apresentar mais um tutorial para vocês que vai falar, como sempre, de informática e também vai falar de música. Nesse tutorial de hoje eu vou ensinar como você pode configurar um teclado musical MIDI USB. Para que serve essa configuração? Para que você consiga controlar um VST ou um sample para você estar criando alguma batida musical. Então, eu vou usar o teclado CTK800 como exemplo. É esse teclado aqui que vocês estão vendo, CTK800 da Cássio. E vocês podem ver aqui, atrás dele, a entrada MIDI USB é essa daqui. E o cabo que a gente vai usar vai ser esse daqui. O cabo lado A e lado B. Antigamente, só para conhecimento, se usava essa entrada MIDI aqui. Até hoje usa ainda. Essa entrada MIDI e o cabo que era usado era esse daqui. Está vendo? Eu vou mostrar uma imagem aqui para você ver como é que fica a montagem. A montagem fica assim. É claro que esse cabo aqui é do antigo. Mas no USB ia ser aquele outro lado lá, aquela ponta do USB. E aqui é a ponta normal. Fica mais ou menos isso aqui. Quando você compra o teclado, ele costuma vir com CD de drive. No caso do meu, esse CTK800, ele veio com esse CDzinho aqui. Se você tem esse teclado CTK800 e perdeu o CD, eu vou deixar o drive dele para você baixar. E também vou deixar o do CD completo para você baixar também. Mas você pode baixar, se você quiser, apenas o drive. Que é menor. Também vou deixar também o manual desse teclado aí, o CTK800, em português. Então, vamos fazer a instalação aí do teclado MIDI no computador. A gente vai pegar esse cabo USB aqui. Vai conectar essa ponta aqui lá no teclado. E essa outra aqui no computador. Ele vai tentar instalar. Só que no caso do meu aqui, e também provavelmente aí no caso de vocês, Ele vai instalar algum, vai tentar instalar algum drive que o Windows vai recomendar. Mas vai acabar não dando certo. Ele aqui tentou instalar. E a instalação não deu certo. Ele não conseguiu instalar com êxito aí. Drive do MIDI USB do teclado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Iniciar. Você vem aqui em Dispositivos e Impressoras. Vamos abrir essa janela. E está aqui o nosso drive que teve uma instalação mal sucedida. Então, a gente vai pegar o nosso CD que veio junto com o teclado que vai ter esse drive. E vamos fazer a instalação do drive. Pode ser que o seu drive seja aquele que você clica. E aí vai abrir o assistente e você vai dando próximo, próximo. E ele vai instalar. Mas pode ser que não. Pode ser que você tenha que fazer a configuração por aqui. Se o seu teclado for o mesmo modelo desse que eu estou apresentando. Eu vou deixar o link aí para vocês baixar. Então, no caso do meu. Eu tenho que instalar por aqui. Eu tenho o CD. E também tenho o drive separado já. No meu caso aqui. Eu vou usar o drive que eu já deixei guardado no meu computador. Não vou usar o CD. Porque eu já copiei do CD o drive. Então, eu vou nesse ícone aqui. Vou apertar com o botão direito. Propriedades. Vou vir aqui em Hardware. Propriedades. E. Eu vou vir aqui a alterar configurações. A gente vai vir aqui a atualizar drive. Ele vai perguntar se a gente quer pesquisar pela internet. Para ver se acha o drive. Pouco provável que você consiga achar. Ou se a gente quer procurar no computador mesmo. Então, eu vou escolher essa opção de baixo aqui. Procurar no computador. Vamos clicar nela. Então, agora eu vou apertar nesse botão procurar. E o meu eu deixei lá em downloads. E está aqui a pastinha dele. Nessa janela. Ele já instalou. Ele diz aqui. Windows concluiu a instalação do software de drive. Para esse dispositivo. Então, o nosso teclado. Com recurso MIDI USB. Ele está instalado. E a gente já pode usar ele como controlador. Para controlar uma bateria. Para controlar um outro som de piano. Para controlar até um baixo virtual. Algo do tipo. Então, vamos dar continuidade aí. Que eu vou mostrar isso aí na prática funcionando. Bem, uma boa opção aí de programa de áudio. Para você usar com MIDI USB. Essa aqui que eu vou mostrar. Que é o Fruit Loops Studio. Você pode ir lá no Baixa Aqui. E baixar ele. Eu vou deixar o link aí de todos os programas que eu estou usando. Para vocês baixarem. Ele é pago. Mas você pode usar ele aí durante um tempo de graça. Muito bom esse programa. Você vai baixar ele. Uma vez que você baixa ele. E vai aparecer aqui nesse logotipo. Então, a gente vai instalar. Toma aqui um assistente de instalação do FL Studio. E vamos aí apertar em próximo. Está escrito next. Para a gente poder dar continuidade. Aí green. Aqui ele pergunta se todo mundo que usa esse conteúdo pode usar esse programa. Vou deixar em a user. Todo mundo pode usar. Next. Vamos apertar next de novo. Próximo de novo. E aí a gente vai apertando próximo. Aqui a gente escolhe não. Senão vai ficar aquelas propagandas no seu navegador. E install. E vamos deixar ele instalar. Enquanto ele instala eu vou mostrar um outro programa que você tem que baixar. Que é o Azure For All 2.10. É bom você baixar essa versão aqui. Aqui em cima tem algumas outras versões. Mas eu recomendo você baixar esse daqui. Esse programa aqui ele vai evitar a latência. A latência é aquela coisa que você aperta na tecla do teclado. Só depois de dois ou três segundos que você vai ouvir o som. Um exemplo da bateria. Da caixa da bateria. Entendeu? Então latência é um atraso. Tá bom? Então esse programa aqui ele vai tirar a latência. E você vai conseguir tocar em tempo real. É um programa bem pequeno. Você aperta aqui. Ele vai baixar. Ele é bem pequenininho. E você instala ele. E vai acabar com a latência. E aí você vai clicar aqui no logotipo. Vai apertar próximo. Aceita aqui. Você pode marcar todas essas caixas aqui. Marca todas. Aperta próximo. E deixa ele instalar. Ele é bem pequenininho. Instala super rápido. Tá? Então é assim que instala o Azure também. O Azure como eu estava dizendo. Para tirar a latência do som. Agora dando continuidade. Vamos aí abrir agora. O FL Studio 10. Clicar aqui no logotipo dele. Estou usando a versão demo. Bem. Agora é o seguinte. Uma vez que você abrir o FL Studio. Agora a gente tem que fazer a configuração MIDI. Agora para fazer a configuração MIDI. Você tem que vir aqui em Opitions. Aqui ó. MIDI Settings. E aqui você vai ver. Que ele já reconheceu o teclado. Mk USB IN 1. Mk USB ALT 1. Aqui nessa janelinha de cima aqui. Vai ser sempre saída. Out quer dizer saída. Você vai deixar aqui selecionado. Você vai clicar aqui nesse quadradinho. Vou deixar ele ligado aqui. Tá? Aqui embaixo é sempre entrada. Em 1. Você pode já clicar aqui. Ó nele. E esse quadradinho aqui. Você vai selecionar. Ele vai ficar ativo. Se você não fizer isso. Você vai apertar a tecla. E não vai acontecer nada. E agora você tem que vir aqui em áudio. E vir aqui nessa caixinha. E mudar aqui para Azure. Uma vez que você mudou. Quando você tocar o teclado. Para tocar algum MIDI. Não vai dar latência. E você pode vir agora aqui. Nesse botão. Show Azure Pinal. Vai abrir. E você pode também configurar aqui. A latência aí do teclado MIDI. Se você jogar para esse lado aqui. Você vai ter menos latência. Mas também vai ter mais chance. De ter mais ruído. Se você jogar para esse outro lado aqui. Você não vai ter ruído. Mas vai correr o risco aí. De ter mais latência. O próprio computador. Ele já deixa aqui em 512. Uma média. Que ele diz aí que é legal. Mas é sempre bom você dar uma mexida. Para estar melhorando. Eu gosto de deixar aqui mais para baixo. Que sempre fica melhor. Agora eu vou usar o teclado MIDI USB. Que a gente configurou. E eu vou abrir o plugin EZ Drummer. Que é um sintetizador de bateria. Para você ver ele funcionando. Só que agora eu não vou poder usar o Drive Azure. Porque eu não vou conseguir fazer o som sair. Com o Camtasia gravando. Então eu tenho que mudar aqui. Para o Realtec. Para poder vocês ouvirem o som. Vai ficar com um pouco de atraso. Mas vocês já vão ter uma ideia. De como é que vai ficar. De como você vai conseguir usar. O teclado MIDI USB. Com o plugin VST de bateria. Que vai ser o EZ Drummer. O FL Studio já vem com alguns plugins. Um plugin de bateria muito bom do FL Studio. É o FPC. É esse plugin aqui. Vou tocar para vocês verem. É um plugin muito bacana. Também tem um plugin pago. Que é o EZ Drummer. Que eu deixei aberto aqui já. Esse aqui é um plugin que já não faz parte do pacote. O FL Studio. Mas é um plugin muito bacana. O FL Studio também tem aqui. O FL Case. Só você vem aqui em Channels. Adicionar One. Você vem aqui. E aqui você vai ter vários efeitos. Essa lista aqui. Então você vem aqui. FL Case. Que é um tecladinho virtual. Do próprio FL Studio. É um teclado muito bacaninha. Você pode mudar o timbre dele. Muito bom mesmo esse tecladinho. O FL Studio tem vários recursos aqui no channel. Tem vários timbres aí. Legais para você estar controlando pelo seu teclado. Vou gravar aqui um áudio para vocês verem. Para você gravar o áudio é muito simples. Você vai escolher qual instrumento você quer gravar. Vou escolher aqui o FL Case. Vou apertar aqui. Vou gravar. Vou vir aqui em Everything. Pode apertar. Vai ficar pronto para gravar. Aperta aqui. Do Play. Aí eu gravei aqui o teclado. Agora a gente para. Mas aí a gente vai gravar agora a bateria. Eu vou usar essa bateria. A gente pode usar também essa bateria aqui. Que já vem no pacote FL Studio. Mas no caso eu vou usar essa daqui. Agora eu vou gravar a bateria. Eu vou escolher aqui a bateria. Vou gravar com esse kit pop mesmo. Então vamos aí gravar a bateria agora. A gente vai soltar o Play. Vai tocar o teclado. A gente vai tentar tocar junto. Eu não sei tocar a bateria. É só para ver como é que grava. A gente vem aqui em Everything. É só para ver como é que grava. Então você viu aí eu gravando. Super simples. Então você viu como eu gravei. Eu vou passar aqui de novo. Agora vamos ouvir. Vamos marcar aqui. Você repara aí com o instrumento que está tocando sozinho. Tecladinho também. Está gravado. A bateria também está tocando. Quando você está tocando aqui fica piscando. Quando a gravação é solta aqui fica piscando. Então pessoal. O tutorial de hoje é isso que eu mostrei para vocês. Você pode usar o seu teclado MIDI em outros programas. Como Sonar, Cubase, Pro Tools também. Eu estou usando aqui no FL Studio. Porque é mais fácil para estar mostrando para vocês. Eu espero aí que eu tenha conseguido ajudar alguém. Eu espero aí que esse tutorial tenha sido útil para você. Se você gostou do vídeo. Você pode aí contar compartilhando. Dá joinha. Se inscreve aí no canal também. Tá bom? Então muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Tchau. Tchau.